Emanuel, tio Chico, como não existe almoço grátis, por que a MT-03 e a Versys X300 são motos de consumo alto, mas no caso da primeira você recomenda e no caso da segunda não? Sem afronta, só curiosidade, você inverteu. Eu recomendo a segunda e não recomendo a primeira. Eu não recomendo a MT-03 e recomendo a Versys. Primeiro, a MT-03 é mais leve do que a Versys e consome mais do que a Versys. Então, a Versys faz em torno de 21 km por litro na cidade, enquanto a MT-03 faz 18 km na cidade, sendo que a MT-03 é muito mais leve do que a Versys X300. Então, você já toma como base. Além de que a MT-03 tem dois cavalos a mais, então é mais potente do que a Versys X300. Mas as propostas são diferentes. A Versys é uma moto mais para viagem, mais confortável. E a MT-03 é uma moto mais para pagar de gatinho trouxa, né? Pagar de gatinho trouxa, minha mãe paga o meu cartão. É isso. A MT-03, ela é uma moto inútil. Ela é tipo a minha Harley. A Harley é a moto mais inútil que eu tenho, mas é a que eu mais gosto. Por que ela é inútil? Porque ela não serve para nada. A não ser para dar, como diz um inscrito meu, para me dar o prazer de ter e de rodar. Porque ela não me dá o prazer de rodar. Mas é uma moto inútil. Não dá para ir na padaria, porque é cara. Não dá para ficar dando um rolezinho assim de graça, porque é cara. Consome para caramba. É pesada. Tem uma mobilidade meio estranha. Então, assim, a MT-03 é a mesma desgraça. É uma moto que bebe para caramba. E ela é divertida. É uma moto para se divertir. Não é uma moto para você ficar rodando de graça, entendeu? É uma moto que é de baixa cilindrada com consumo de A600. Você entende? Então, eu estou dando vários exemplos aqui. Então, a maior diferença entre uma e outra é o consumo, a proposta e o peso. A Versys é mais pesada do que a MT-03. E ela consome menos ainda assim. Então, no caso da MT-03, ela é uma moto em godo, cara. É o canto da sereia. Muita gente vai lá, compra a MT-03 sem fazer plano, sem fazer uma projeção de custos e de gastos com essa moto. Aguenta ficar 12 meses e entra em desespero, porque não aguenta pagar gasolina. Não aguenta pagar manutenção, não aguenta pagar o seguro, não aguenta pagar nada. A moto é muito cara. Aí o cara vai lá, quer pagar de gatinho, mas a mãe não tem mais o cartão. E o cara entra em desespero e bota para vender. Bota lá no LX. Da mesma forma, é a moto mais vendida da categoria. No LX é a mais vendida também. Por quê? Porque as pessoas não aguentam manter essa desgraça. Essa moto, ela é uma moto completamente sem propósito. Ela poderia ter um comando variável de válvula. Cara, a NMAX tem comando variável de válvula. A MT-15, motos mais baratas, tem. Então, eu não sei por que a Yamaha fez essa moto sem comando variável de válvula. A não ser porque os caras estavam muito loucos, velho. Os japoneses, os engenheiros lá, saíram, como eu falei. Saíram de lá, de Wata, saíram lá da fábrica, foram para um bar, tomar saquê e chapar, velho. E no dia seguinte, lá na hora, conceberam essa moto do demônio. CALLING! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho